Espelho, espelho meu, existe um controle remoto mais bonito do que o meu? Foi meio gay isso aí, mano, já falei de separar que esse negócio é isso, tá com esse cabelo rosa aí, você fica enviadando os vídeos. Bom, galerinha, como vocês podem ver, tá aqui o controle microgêmeos do Mega Drive, né? E o porquê que eu trouxe a apresentação desse controle? Cara, esse aqui também é conhecido como controle remoto do Mega Drive, e qual que é a pegada desse controle? Eu tenho diversos e diversos controles, né? E cada um tem um design diferente, esse aqui é quadrado, parecendo um pastel de flango, sabe? Os botões são meio moles, meio duro, é até legalzinho, mas tipo, não tem aquela vibe nostálgica, né? O controle ele também apresenta aqui, ó, o Speed 1 e o Speed 2, pra você turborizar os botões aqui. Aqui dá pra você trocar de Player 1 para Player 2, e aqui você liga e desliga o controle, né? Legal, né? Dá pra jogar com os dois players ao mesmo tempo, né? E aqui tem um botão gigante escrito Slon, né? É um controle microgêmeos da edição TI-J308, né? Esse círculo aqui é um destaque bem legal, um diferencial dele, o direcional é duro, a pegada dele é muito ruim aqui embaixo, é desconfortável, sem falar que a parte dos dedos aqui embaixo, que fica aqui no controle, é horrível, né? Você joga com os dedos aqui, parece que é um apoio legal, mas não é, é desconfortável, é reto, é quadrado, é desconfortável, não tem uma maciez, não acompanha as curvas da mão, né? E nem dos dedos, né? Ele tem duas lanternas aqui dentro, aqui, que é pra conhecer o sensor, é bem legalzinho, né? O receptor, ele tem dois fios, como vocês puderam ver, dois fios, liga player 1, player 2, né? Funciona aí a uma distância considerável, já testei aí em 5 metros, tá? Sempre apontando pro sensor, se você apontar pro outro lado não vai funcionar, tem que tá sempre apontando aqui, esse é o fluxo. A caixa, ela vem num papelão puro, né? Vem aí com um manualzinho, um panfletinho da época, essa marca Micro Gêmeos aqui, ela já produziu tanto pra NES, pra Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, entre outros consoles, né? E o isopor, o isopor é muito simples, né? Vinha com pilha e os negocinhos que vinham no controle na época, beleza? Bom, galerinha, como vocês puderam ver, né? Essa foi a apresentação do controle Micro Gêmeos TIJ308. Um controle sem fio, que utiliza duas pilhas AA, dois As, e a gameplay com ele acaba sendo um transtorno, porque ele não é confortável, é um controle assim, que o atrativo dele, o lado bom dele, é ele sem fio, por ele ser sem fio, né? E o mais interessante, esse aqui eu paguei 40 reais, né, na época, e hoje os caras vendem a 300 reais, né? A caixa dos dois lados é iguais, são iguais, e a galera pede muito caro por esse controle remoto do Mega Drive, que não vale a pena, é totalmente desconfortável, então quando você vê um anúncio aí por 300 reais, aí não se surpreenda, porque ele não vale, beleza, galerinha? Então ficamos por aqui. Nós vamos ao encontro do mais raro, Mega Drive! O passado é agora! Só mais um cacetinho vermelho aqui no meu ombro aqui, ó. Chegou! Chegou!